A massa é a gritar, é nova, proteção e santa gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. É nova, proteção e santa gritar. A massa é a gritar, é nova, proteção e santa gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. É nova, proteção e santa gritar. Não há mais solução, é hora, proteção e santa gritar. É a minha Deus, a minha oração. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. Santa gritar, santa gritar, é nova, proteção e santa gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. Santa gritar, santa gritar, santa gritar. É de boa, proteção e santa gritar. É de boa, proteção e santa gritar. Não há mais solução, é tratou-me o peito a gritar. Obrigado.